Fala, torcedor colorado! Lennon Rás por aqui. E hoje, ao contrário dos últimos dois dias, eu trago boas novidades, as boas novas, enfim, chegaram aqui pelo canal. A primeira delas é que Renzo Saravia foi julgado nesta quarta-feira pelo STJD e pegou somente um jogo de suspensão. Por que essa notícia é boa? Porque ele já cumpriu esse um jogo. Ou seja, Renzo Saravia irá jogar nesta quinta-feira contra o Bragantino. Havia aquela preocupação, que eu já conversei aqui com vocês, de daqui a pouquinho não ter um lateral direito de origem sem Saravia e sem o Heitor, que está suspenso. Mas Saravia está liberado para o jogo. E tem mais jogadores que apareceram de surpresa na lista de relacionados para a partida contra o Bragantino. Mas antes de eu falar sobre isso com vocês, eu já peço. Tu tá cansado de ver aqueles conteúdos irrelevantes na página inicial do teu YouTube? Tu tá cansado de ver conteúdos que tu não tá afim de assistir na tua página inicial do YouTube? Então deixa o teu like nesse vídeo aqui, porque tu deixando teu like mostra para o YouTube que o vídeo é bom e ele vai recomendar para outros colorados, ele vai gerar relevância e o canal irá aparecer mais vezes, assim como outros conteúdos focados no internacional para ti. Então deixa o teu like já, que ajuda bastante. E se é a tua primeira vez por aqui, já te inscreve no canal. Bom, como falei, tem mais boas novas. O Inter divulgou hoje a lista de relacionados para a partida contra o Bragantino nessa quinta-feira e duas surpresas apareceram nesta lista. A primeira delas é Rodrigo Lindoso. O Lindoso que vinha machucado, não estava jogando e agora está à disposição de Diego Aguirre e está na lista de relacionados. Mas a maior surpresa de todas é justamente Bruno Mendes. Bruno Mendes, que a princípio estaria de fora da partida, consta na lista de relacionados e aparentemente está apto para o jogo. Ou é isso, ou é claro, o Inter daqui a pouquinho vai usar aquela estratégia, já que o Bruno Mendes já tem dois cartões amarelos, de deixar ele no banco de reservas mesmo machucado, forçar um cartão amarelo, tomar o terceiro e quando voltar estar 100% limpo, digamos assim, e não correr o risco de ficar fora do Grenal. Não sei se o Inter faria isto, mas foi a sugestão de muitos torcedores, inclusive de muitos comentaristas, inclusive pela minha parte. Mas também, nem tudo é coisa boa. Emílio Papaleozin, vice de futebol do Inter, deu uma entrevista na tarde desta quarta-feira para a Rádio Bandeirantes e citou dois pontos que, para mim, questão pessoal, opinião pessoal, eu quero saber a tua opinião, tu deixa aqui nos comentários. Mas, para mim, não soou muito bem. Primeiro, em relação ao Marcelo Lomba. Ele rasgou elogios para o Lomba e disse que o Lomba é uma das grandes lideranças do vestiário colorado. Eu não consigo entender como o Marcelo Lomba pode ser considerado uma grande liderança do vestiário colorado. Infelizmente, isto não é somente culpa dele, mas é um atleta que está aqui há muitos anos e nunca ganhou sequer um campeonato gaúcho pelo Internacional. É um atleta que fez parte deste elenco, que passou quase dois anos e meio sem ganhar um clássico Grenal. Se Marcelo Lomba, e repito, com todo o respeito ao atleta, ao ser humano, é uma das lideranças do vestiário colorado, isto é um problema. E não estou dizendo que ele é uma má pessoa, que ele é uma péssima influência, mas liderança tem que ter um pouco mais, e ao meu ver, questão de opinião pessoal, um pouco mais de cacife, digamos assim. Mas, enfim, Marcelo Lomba será o titular, completou os 200 jogos com a camisa do Inter. E a segunda, que eu não gostei, pelo menos, é que Emílio Papaléuzinho também rasgou elogios para o Moisés. Disse que o Moisés é muito bem avaliado internamente pelo Inter, disse que o Moisés é muito bom lateral, principalmente comparado ao mercado brasileiro, e disse que o Inter não poupará esforços para contar com o Moisés e Rodrigo Lindoso. Lembrando que Moisés, Lindoso e Lomba têm o contrato acabando no dia 31 de dezembro. E, aparentemente, pelo que o Emílio Papaléu falou nessa entrevista, o Inter tende a tentar renovar com os três atletas. Ao meu ver, desnecessário. Lindoso, dependendo por um valor, pode renovar. Porque o Lindoso vem bem. O Lindoso vem surpreendendo e jogando bem no esquema de Diego Aguirre. Nesse esquema, não sei se o Aguirre vai ficar no próximo ano, mas ele funciona bem. Agora, renovar com o Moisés só vai travar, ao meu ver, o Paulo Vitor, que é muito melhor do que ele. E o Lomba? Renovar com um goleiro tão caro para ser reserva do Daniel mais um ano, não vejo como vantagem. Acredito que o Inter deveria aproveitar estes términos de contratos no final do ano e fazer a sua renovação de vestiário, algo que nós estamos esperando há tanto tempo. Este elenco, estes mais cascudos que estão aqui, exceto uma exceção ou outra, já deram o que tinha que dar. Infelizmente, não ganharam títulos. Bateram na trave. Bateram na trave na Copa do Brasil, bateram na trave no Brasileirão, bateram na trave no Gauchão, não ganharam nada. Acredito que todo ciclo tem um início, um meio e um fim. E acho que o ciclo de alguns atletas devem se encerrar e o Inter tem que aprender a ver quando deve se encerrar. E, ao meu ver, alguns ciclos já se encerraram no Esporte Clube Internacional. Mas, enfim, isto é pelas declarações de Emílio Papaleuzinho. Vamos aguardar, vamos ver o que ocorrerá no final do ano. Torço que não se confirme. Para ti que acompanhou o vídeo até aqui, fica já o meu muito obrigado. Repito novamente, se é a tua primeira vez aqui no canal, te convido a se inscrever e não esquece de deixar o teu like nesse vídeo. Nisto sentir vontade de se tornar membro do canal, ajudar ainda mais o canal a crescer, tem o botão aqui embaixo seja membro. Uma ajuda mensal de R$ 14,90 por mês ajuda demais no crescimento do canal. Como vocês estão vendo, eu estou investindo em iluminação, investindo em microfone, para sempre trazer um conteúdo melhor para vocês. Muitas coisas boas vêm por aí. Até o próximo vídeo, saudações coloradas e tchau tchau.